Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, nós aqui estamos bem graças a Deus, estamos retornando às nossas atividades hoje, hoje é dia 10 de janeiro de 24 e estamos aqui com algumas plantas, tá? Para estar mostrando para vocês, já fizemos atualização parcial no catálogo, quase que total, tá? Ainda faltam algumas plantas pequenas para a gente estar atualizando, mas são poucas e assim, sem sortimento, porque, aliás, sem sortimento não, sem quantidade, porque são poucas plantas de porte pequeno e não tem assim grande quantidade, são poucas mesmo para estar cadastrando, né? Mas do que tinha, eu já consegui fazer o cadastro e estamos aqui hoje para mostrar, tá? Então, tem algumas pessoas que eu imagino que já devem ter acessado o catálogo, apesar que eu não consegui acompanhar, não consegui ver, né? Foi bastante corrido, está sendo bastante corrido, mas tá tudo bem, então a gente vai levando. Pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Leonice Preto, eu sou aqui do Orquidária Hortolândia e eu faço as nossas vendas, tanto aqui pelo nosso catálogo, tá? Do WhatsApp e também pelo site. Normalmente, eu cadastro no site só o que eu tenho quantidade e deixo aquilo que eu não tenho quantidade, quantidade, mas que tem uma variedade, né? E quantidade menor, eu faço vendas aqui no catálogo do WhatsApp, tá? O nosso site é orquidariahortolândia.com.br, nós fazemos as vendas durante a semana, né? Essa venda que eu faço o vídeo para mostrar as plantas do WhatsApp, nós vendemos durante a semana e tudo que nós vendemos durante a semana, nós enviamos sempre de segunda-feira, tá? Normalmente de segunda-feira, só se houver algum evento, sim, que foge do nosso controle, que a gente envia, no caso, na terça, mas é raro, normalmente na segunda mesmo. Com isso, tem dado tempo das plantas estarem chegando para a grande maioria, né? Quando mora dentro do estado ou em divisa ou próximo, chega na mesma semana. Alguns não conseguem, mas a gente procura sempre ver o frete que vai mais rápido, tá bom? Para estar enviando. Normalmente, nós enviamos as plantas envasadas, então, nós preparamos as plantas, né? E secando o substrato, nós fazemos um envio com elas envasadas. Quanto à floração, pessoal, nós não garantimos florações, tá? Então, se vocês optarem que corte a haste floral, para que vocês até possam apagar um frete menor, porque o frete é calculado assim, olha. Peguei até uma reguinha aqui, olha. Olha, a altura, tá? Então, a altura da caixa, a largura, tá? Quanto mede de largura e quanto mede de comprimento. Então, isso aqui é feito a cubagem versus o peso. Então, muitas vezes o pessoal pensa que é só pela quantidade de planta. Não, a quantidade não é, na realidade, assim, é o que conta. Às vezes você está comprando uma planta, ela é grande, de porte grande. Às vezes você pode estar comprando quatro, cinco pequenas ou até dez plantas mini, né? Que, de repente, as pessoas vão pagar até o mesmo frete. Então, isso varia muito, tá? É o cálculo da cubagem que varia. Então, se vocês quiserem que retire a haste, nós retiramos. Nós só, assim, orientamos a enviar mesmo em vazadas para mexer menos na estrutura radicular, tá? Quanto menos mexer em raiz da planta, melhor, tá? O processo de secagem é muito importante, né? Que elas passem por todo um sistema de ventilação Para que, realmente, a água que está no substrato, tá? Evapore. Importante, também, que a planta perca um pouco de água. Veja, nós estamos falando aqui, 99,9% das nossas plantas são falenópsias. E as falenópsias, elas armazenam água justamente aqui, ó, na folha, tá? Diferente de uma catleia, né? Que elas têm o pseudobubo, a falenópsias não, olha. Olha o que ela tem aqui. O pseudobubo é muito pequeno, olha. Muito pequeno. Então, a grande maioria da reserva de água dela vem das folhas, tá? Então, é importante que a gente, inclusive, fique uma semana aí sem fazer a rega Para que elas possam perder, além da água do substrato, né? Que elas possam evaporar essa água Que elas também dê aquela, sabe? Aquela murchadinha, não murchar a folha Mas aquela, que eu falo assim, aquela perca, né? Do excesso de água Porque ela faz transpiração pela folha Então, é importante que ela faça esse processo de transpiração Para perder um pouco desse excesso de água que fica na folha também, tá bom? Então, como que funciona o pagamento? Nosso sistema de pagamento ainda continua em três vezes, tá? Sem juro Porque, como eu disse, nós estamos retomando, né? E muitos fornecedores ainda não voltaram Então, nós estamos, assim, sem ainda um leque de fornecedores Para que a gente possa fazer boas compras Compras com volume Para que a gente tenha realmente um custo menor, tá? E a gente possa estar repassando para vocês E estar fazendo também um repasse para vocês das nossas condições Então, hoje, nós temos condições de estar passando em três vezes sem juros, tá? Cartão Ou o sistema de pagamento no Pix ou boleto Tá? Então, vocês optam pela forma de pagamento que vocês quiserem Uma coisa muito importante para quem é novo aqui no canal com a gente Quando vocês receberem o catálogo, tá? Então, me peçam o catálogo Assim que vocês virem o vídeo Vou deixar o número do WhatsApp aqui para vocês E me peçam o catálogo, tá? Que eu vou estar enviando para vocês Me peçam pelo WhatsApp Gente, não liga Nós não atendemos ligação nesse número Esse número é um número comercial Então, é só para conversa via mensagens E no máximo o áudio, tá? No máximo o áudio Não liga porque nós não atendemos ligação Porque se nós começarmos a atender ligação nesse número Nós não vamos conseguir fazer mais nada Porque realmente é corrido É muita gente, é bastante gente, tá? Então, a gente manda para vocês o catálogo Vocês vão escolher as plantas Na parte de cima do catálogo Tem o carrinho de compras Aquele carrinho de supermercado Vocês clicam nele Toca nele E vai adicionando as plantas nele As plantas, quantas vocês quiserem Vai escolhendo e colocando ali Depois, quando vocês forem enviar para mim novamente Já manda com o CEP Tá? Para agilizar o cálculo do frete Então, quando eu falo para as pessoas Já mandam o CEP junto Para a gente calcular Agilizar o cálculo do frete Que daí eu já vejo quantas plantas são Já vejo o CEP que é Já entro no sistema Já cálculo o frete Tá? E já passo para vocês Então, ajuda muito Acelera, agiliza, né? O nosso atendimento Então, é assim que funciona O que mais? Se eu esqueci de falar alguma coisa Ah, junto com as caixas Sempre eu envio Uma orientação Tá? Do Da nossas recomendações Do que fazer Quando Quando receber as caixas E eu acho que é só Então, gente Vamos lá, né? Olha Como eu disse para vocês Tem muita coisa que eu não tenho Quantidade Então, eu só tenho uma de cada Eu vou começar Por isso mesmo Que eu já tenho Só uma de cada E para que a gente consiga Identificar certinho Eu coloquei Umas letras Nas vezes passadas Eu vinha com o número Mas para não confundir Agora eu coloquei letra Tá? Coloquei A planta E a letra Que é Por quê? Porque quem comprar Ah Vai levar Ah Senão vai Falar assim Ah, mas eu comprei Ah Mas eu Eu comprei Ah, não Ah, eu comprei uma Exemplo Fronteira Eu comprei uma Mas eu recebi uma outra Que não é a mesma cor Então Eu não estou fazendo assim Essa aqui eu tenho Mais ou menos tanto Não Essa eu tenho uma Uma e uma Então quem comprar Vai receber exatamente Aquilo que comprou Tá bom? Então vamos lá, pessoal Começando Olha Vou começar com essa aqui Tá? Que é uma fronteira Letra D Ó Tá no catálogo Como fronteira D Por que fronteira? Olha Na realidade As fronteiras também São amorfas Tá? Olha Cata-flor Sai de um jeito E elas são Mais riscadas Então Aqui, olha Essas que tem pra abrir Eu não sei Como que elas vão abrir Olha aqui, ó Essa aqui tem O fundo de amarelo O verso Das flores São amarelo Olha Dá pra ver, né? Amarelinho Tá? E cada flor Tá abrindo de um jeito Essa aqui mesmo Já tá aparecendo Outro tipo de risco Outro desenho Aqui, ó Que tá começando a abrir Então, pessoal Vocês observem Esse detalhe aqui, ó Isso aqui é bem difícil A gente A gente encontrar Tá? Esse tipo de De cor Né? De risco De desenho E essa cor aqui Ela não é um Não é um vinho Ela é uma cor assim Ah, como que eu diria? Talvez uma cor assim Mas eu Talvez um tom Até meio que de vinho Mas queimado, sabe? É uma cor diferente Não tem como Eu estar mostrando Realmente pra vocês É uma cor Falar, né? É difícil a gente explicar a cor, né? Explicar a tonalidade Mas ela é uma cor Assim, olha Queimada Não é aquela cor vibrante, tá? E essa aqui Acho que é a única Dessa turminha Dessa turminha aqui Das fronteras amorfas Que está com duas hastes, tá? Olha Pote 15 Pote 15 Então a planta Olha, tá bonita Tá? E ela Essa daqui É a Tá como Falinopsis Exótica Frontera D Ela está saindo 70 reais, tá? Então tá aqui, ó Frontera D Saindo 70 reais Deixa eu pegar uma outra aqui Essa aqui Já é uma Doritenopsis Vegetal dela Ah, gente Ela está no Todas essas Que eu vou falar pra vocês agora Elas estão no pote preto Esse Esse fornecedor Ele é um fornecedor O cultivo dele é um pouco diferente Ele não é aquele fornecedor Aquele produtor Que tem aquelas mega estufas Que são Que tem ar-condicionado Não é nem ar-condicionado Seria Ventilação Automática, né? A gente fala que é ar-condicionado Porque é tão geladinho Tão fresquinho lá dentro Que realmente Ele tem As estufas Elas têm que ter Uma refrigeração Pra que O ar Possa ficar bem mais frio Pra acelerar A floração das falenopsis Tá? A falenopsis tem essa característica A falenopsis Esse imbídio Tem essas características Só que esse fornecedor Ele já é de uma região Um pouco mais fria Então o cultivo dele É mais assim Com tela Com A tela de sombreamento Tem o plástico Agrícola Tudo que protege de chuva Só que ele não tem Tanto Essa condição De clima Assim De clima não De clima artificial De temperatura artificial Porque ele mora Numa região fria Então a região dele Já é propícia Pra floração Tá? Então ele cultiva Assim, olha Em vaso preto Tá? Em vaso escuro A planta vai muito bem Hum Essa daqui mesmo Olha É uma cor Queimada Tá parecendo A cor da minha blusa Olha Tá até parecendo A cor da minha blusa Mais ou menos isso É queimado Não é uma cor viva Tá? Olha aqui Essa daqui É uma fronteira É uma fronteira Ela é Tá como fronteira Mas eu coloquei aqui Como falenopsis exótica Porque ela não está Com aquelas Com aqueles riscos Todos Tá? E ela É uma dorita Olha Então ela perfilou aqui Perfilou aqui Tá perfilando aqui Tá começando A abrir flores Olha Tem bastante botões Essa daqui Tá como exótica Letra E Valor dela 65 65 Tem outra aqui Que é essa aqui Olha Hum Cada flor também Essas aqui são amorfas também Gente, olha Cada uma abrindo De um jeito Com uma cor Atrás também O verso Puxando para o amarelo Né? Hum Essa está bem firme Tá? Isso a gente já Já observou Essa aqui Está como falenopsis exótica Letra B Tá? Essa está 48 Tá? 48 Essa planta Está linda Muito linda Tem um cisquinho aqui embaixo Bem bonito O labelo dela Também dá um contraste Bem bacana Olha 48 Está super bom o preço Deixa eu ver outra aqui Essa aqui Gente Olha que legal Olha essa Essa pétala aqui Aqui atrás É para observar O amarelo Aqui está começando A abrir uma outra Olha a diferença Aqui Olha Olha que escura Tem uma aqui Que está Rachada no meio Rachada não Ela não está rachada Ela está Dividida aqui no meio Com duas cores Olha Uma cor Vinho E uma cor café Bem isso Olha Planta também E olha aqui Que bonita Todas elas O labelo São bem parecidos Tá? Vegetal Pote 15 também Essa é exótica Letra A Também 48 Deixa eu pegar Uma outra aqui Olha essa aqui Que linda Essa aqui é bem bonita Gente Olha Botões para abrir Virando aqui Virando aqui Que linda Olha que linda Maravilhosa O labelo Bem parecido Dela De todas elas Traz também Aquela cor amarela Que eu falei E Vegetal também bacana Pote 15 Essa é exótica Letra C 50 Tá Tá 50 Ai gente Essa aqui é a mais bonita De todas Que eu achei Eu achei ela Maravilhosa Olha isso aqui Olha isso aqui Olha isso aqui E eu não vou falar Para vocês Que eu vou garantir Para a semana que vem Porque Esse fornecedor Não é sempre Que ele Que ele tem E que ele aparece Não Tá Então ele Assim meio que esporádico Né E Nem sempre ele tem Mas olha Muito linda Né Olha Também Pote 15 Tá Um detalhe Ela está machucadinha Essa folha Foi um machucadinho Mas já Está cauterizado Ó Não tem Não tem É Nada se manifestando Aqui de De patógeno Tá Quando que eu vou Quando que eu sei Que não tem nada Movimentando Aqui de patógeno Quando Vamos falar assim Houve um ferimento E o ferimento Já secou E não tem Nada Amarelo Não tem aquele Halo amarelo Aqui em volta Aquele halo amarelo Né Que fica aqui Tipo um círculo Em volta assim Do machucado Se por acaso Que estivesse Com esse halo amarelo Significa Que a planta Estaria Doente Poderia ter Alguma doença Aqui dentro Algum fungo Alguma bactéria Mas não Ela tá sequinha Olha Tá Então Tá Pretinho Pretinho No sentido De seco Tá Então não tem Nada agindo Então não tem Patógeno Foi o machucado Que alguma coisa Bateu aqui Machucou Tá E tá Beleza Olha Então essa menina linda Aqui Uma haste Só Essa é a Frontera F Falenopsis Frontera F Essa tá 8,5 E só tem essa Tá Só tem essa Já tô até falando Olha Essa daqui É uma Doritanopsis É aquela Chinhele Tá Então só tenho Essa também Que veio Nessa caixa É desse mesmo Produtor Que veio Mas caixa Mista Também Então olha Gente Pra quem conhece A Chinhele Essa aqui No abelhinho Dela é mais cereja Tá É uma planta Que floresce Muito Tá É dorita Vai Bifurcando Né E As folhas São bem assim Pareadas Uma pra lá Uma pra cá Uma pra lá Uma pra cá Tá Então tá aqui Olha Bem enraizado Também Essa já está Num pote claro E essa aqui Está 45 Tá Precinho Super bacana Deixa eu tomar Um tico De água Aqui né Como eu falo Pra minha netinha Rebeca Toma um tico Um tico Outra hora Tem um tiquinho Aí Tem um tiquinho Olha gente Esse aqui Também Essa planta Aqui também É única Olha Bem bonito Também está Perfilando Aqui Essa aqui Tá Aqui ó Pote 15 Tá Tem uma folha Que já está Pra cair Ó Mas essa aqui Doença 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 É quando folhas Intermediárias Tá Ou Folhas As últimas Aqui de cima Né Ficam amarela E cai Aí Aí é problema Provavelmente Essa planta Está Com algum Tipo De fungo E muitas Vezes Esse fungo É o fusário E ele se manifesta Ai Que bom Que benção Obrigada Eles se manifestam Dessa forma Na falenopsis Através Das folhas Porque o fusário Ele é o canela seca Então ele começa a manifestar Em catleia De baixo Pra cima Pelo rizoma Subindo na canela A seiva Começa a não Circular Né Porque o fungo Vai impedindo Então vai secando A canela Como a falenopsis Não tem esse pseudobubo Na canela Que a gente fala É o pseudobubo Tá gente Então ele vai Ele entra Né Pela parte Radicular Ele passa Por esse Pequeno Olha o pseudobubo Aqui E começa Aparecer Nas folhas E ai São mais As folhas Intermediárias As mais novas Tá Então folha Velha Quando fica amarelada Assim pra cair Pode deixar cair Não precisa cortar Não Tá Significa Que A planta Já fez A transferência De nitrogênio Da parte velha Pra parte nova Então a parte nova Já precisou De nitrogênio Olha aqui Tem uma folha Bem novinha Ela precisou Do nitrogênio Nitrogênio É o primeiro elemento Que é circulante Na planta Que a planta Precisa Em maior quantidade A demanda É maior Então quem vai ceder A folha velha Tá Então é o velho Cedendo pro jovem Gente É assim que funciona A coisa Sempre o mais velho Fornecendo Suprindo A necessidade Dos mais jovens É assim na natureza Também O gostoso É a gente ir conversando E eu poder Explicando dessa forma Porque o meu tempo É tão pouco Que eu tento Fazer os vídeos Eu tô com vídeos Pra tá fazendo Até de uma inscrita Que tá com Um problema No cultivo dela E eu tô com Quase tudo pronto Já viu Pra fazer Pra passar Porque eu falei Pra ela Às vezes o problema Seu Pode ser problema De outras pessoas Também Como eu tenho quase Certeza que é Tá Não das pessoas Mas já uma pessoa Tá em fase De iniciação Que está começando Também Então por isso Que eu acho importante Muitas vezes Pegar o problema E fazer um vídeo Explicativo Então o que é O problema E qual a solução Tá E nesse momento Que eu tô fazendo Essa Essa mostra Das plantas Que eu tenho Pra venda Eu gosto De sempre Tá pegando Um ou outro Exemplo Pra tá passando Pra vocês Porque é um momento Que é nosso Gente É um momento Que a gente tem Pra conversar Porque realmente É muita correria Aqui pra gente Sabe É conhecimento Ensinamento A gente tem bastante E a gente Todo dia Tem oportunidade De aprender Né Eu aprendo muito Com vocês Eu aprendo muito Com outras pessoas Também Então a gente Todo dia A gente tem oportunidade De aprender E E a nossa Maior É Vamos falar assim Gratificação É poder repassar Né O conhecimento Que a gente tem Vocês Pra mim E eu Pra vocês Então é uma troca Bem gostosa Tá Então gente É isso Olha Então Aqui Nitrogênio Ficou claro Né Essa aqui Tá como falenopsis D10 Tá O valor dela Tá 38 Ah Uma coisa Também Que eu vou falar É O nosso catálogo Tá Pra quem já tem Ele é atualizado Automaticamente Então se eu Excluir um item Ou se eu Acrescentar um item Pra quem já tem O catálogo Né Que não Excluiu Vocês Vocês podem Acessar A hora Que vocês Quiserem Ele vai Estar Sempre Atualizado Vocês Só não Vão Pegar ele Atualizado Se de repente Vocês forem Pra alguma Área Pra Né Pra Alguma Área Que 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 não Tem Sinal De Na internet No momento Em que eu fiz Alguma alteração Tá Caso contrário Ele atualiza Tá bom Então é Mais uma coisa Bem bacana Também Então Pra vocês Assim Quem já tem Não precisa Ficar pedindo Já Quem vê E quer alguma coisa Já entra direto Com o pedido Tá O que mais Que eu tenho Pra falar Pera aí Ah Outra coisa Também Aproveitei Também Um Esse período Que a gente Teve de Recesso Né E Acrescentei Também No catálogo Alguns itens Que nós Temos à venda É Como vocês Sabem O nosso Orquidário Ele Nasceu Como Orquidário Orgânico Né E Nós Fazíamos Nós Fazíamos As nossas Produções Próprias Então Eu Tinha Laboratório Eu Fazia Minhas Hibridações Meus É É Meus Semeios Então Gente É Durante Muitos Anos A gente Mesmo Produziu As nossas Plantas Antes Mesmo De eu Abrir O Orquidário Eu Já Havia Produzido Muitas Plantas Milhares De Plantas Tá Então Praticamente Eu Abasteci O Orquidário Pra Inauguração Com Da nossa Produção Só Pegamos Na época Plantas Adultas Floridas Pra A gente Inaugurar Mas A Grande Parte Das Mudas Mudas Jovens E Mudas Pré Adultas Foram Plantas Nossa Sabe Exclusivamente Nossa Que Nós Reproduzimos E Desde Aquela Época O Nosso Método Já Foi Orgânico Então Desde O Meio De Cultura Pra Semeadura Tudo Foi Orgânico Então Sabe É Uma Coisa Que Eu Sempre Disse Que Eu Tenho Um Problema De Coração E Veneno Me Faz Mal Então Eu Não Posso Usar Veneno De Jeito Nenhum Que É Usar Veneno E Passar Mal Então Por Isso Foi Uma Coisa Que Me Levou A Estar Optando E Encarando Esse Desafio Porque É Muito Desafiador Num Mundo Onde A Gente Não Tem Praticamente Recurso Quase Nenhum Pra Essa Área De Produtos Naturais Ofensivos Naturais Pra Essa Área De Orquídea E Eu Me Aventurar Abrir Uma Orquidade Dessa Forma Então Foi Isso Que Me Levou Inclusive Pra Fazer A Faculdade De Biologia Porque Eu Queria Entrar Nessa Área Só Que Eu Tinha Esses Problemas E Eu Precisava Encontrar A Solução Pro Meu Problema E Foi Durante Muitos Anos Agora Hoje Eu Não Tenho Mais Laboratório Tá De Vez Enquanto Eu Me Aventuro A Fazer Alguma Reprodução Algum Semeio Principalmente De Espécie Quando É Uma Espécie Muito Boa No Meu Laboratório Caseiro Uma Capelinha Que Uma Eu Vou Mostrar Para Vocês Bem Pequenininha Onde Tudo Começou Depois Eu Tive Câmara De Fluxo Laminar Todas Essas Coisas Tudo Mais Que Já Não Tenho Mais Já Passei Adiante Já Não Faz Mais Parte Do Meu Eu De Hoje E Assim Mesmo O Nosso Cultivo Continua Sendo Orgânico Então Eu Não Trabalho Com Produtos De Agrotóxicos Produtos Que Faz Mal Para A Gente Para O Meio Ambiente Isso Não Quer Dizer Que Eu Não Trabalho Com Algum Produto Químico Gente Veja bem Produto Químico É É Produto Inorgânico Tá Às vezes As pessoas Confundem Produto Químico São Produtos Inorgânicos E Orgânico São Os Produtos Naturais Então Vamos Falar Assim O Meu Produto Ele É Compatível Com Outro Produto Que Seja Químico É Porque Tudo Química Tudo É Química Tudo É Química Então Mas Assim Eu procuro Realmente Fazer O Trabalho Assim É Bem Completo Com os Produtos Que Eu Sei Que Eles São De Linhas Naturais Então Eu Coloquei Muitos Esses Produtos Eu Coloquei No Catálogo Tá Então À medida Que Vocês Vão Acessar Vocês Vão Ver Desde Defensivos Naturais Fungicida Bactericida Armadilha Pra Capturar Inseto Armadilha Amarela Armadilha Azul O Que Que É O Porquê Das Cores Eu Já Tenho Vídeo Falando Sobre Isso Mas Eu Vou Fazer Novo Pra Estar Falando A Influência Das Cores Para Com Os Insetos Então Não É Só A Cromaterapia Pra A gente Também Tem Essa Função No Meio Ambiente Também E Como Que Ela Interfere E Que Mais Quer Falar Tem Lá Tem Lesmicida Tá O Lesmicida Que É Rico Então É Coisas Que A Gente Poderia Pode Usar Na Nossa Horta Tá Pra Quem Tiver Horta Que Vai Fazer O Consumo Cru Tipo Cenoura Uma Um Alface Uma Verdura Que Ele Não Vai Assim Fazer Mal Pra Gente Como Veneno Faz Lógico Tem Que Lavar Bem Lavado Tudo Gente Isso É Regra Né Mas Assim Ele Não Tem Os Produtos Agressivos A Saúde Sabe Que É Aquilo Que Mexe Com Nosso Metabolismo Não Tem Então Tá Lá Também Então Se Vocês Quiserem E Se Tiver Alguma Dúvida Eu Procurei Aproveitei Os Momentos Que Eu Tive De Tempo Procurei Descrever Sabe Fazer Um Resuminho Né Porque A Ficha É Grande Mas Eu Tentei Resumir 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 Pra Colocar O Que É Mais Importante Mas Vocês Precisando Podem Me Chamar Que Mandando Mensagem Que Eu Vou Estar Explicando Melhor Pra Vocês Tá Bom Vamos Lá Que Tá Ficando Muito Longo Essa Bonita Aqui Gente Olha Que Linda Está Com Duas Aches Tá É Um Cor De Rosa Mais Antigo Com Labelo Mais Puxando Pro Amarelo Também Veio Pra Completar Caixa Olha Que Legal Isso Aqui Olha Que Cor Isso Aqui É Pigmento De Antocianina Na Planta Olha Isso Aqui Olha O verso Folhinha Nova Olha Que Bonitinho Gente Bem Linda Tá Como D12 Fal D12 38 Reais Também Tá Que Mais Que Eu Tenho Aqui Essa Bonita Aqui Ó Essa Aqui É Cristal Green Tá É Verde Olha Também Ah Também Pote 15 Tá 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 Com Amarelinho Aqui Olha Uma Pintinha Que Levou Mas Já Está Curada Pote 15 Tá Saindo Por 40 É A Verde A Lully 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 É minha Gatinha Viu Gente Minha Não Dos Meninos Aqui Tá Mas Ela É Minha Eu Acabo Cuidando Dela Também Gostando Dela Também Aqui Essa Aqui É a Bigodinho Ó É a Big Lip Cada Vez Que Ela Vê A Gente Aqui Ela Ela Vem Que Ela Encontra Tudo Aberto Até Para Ventilar Que Ela Estou Falando Baixinho Não Sei Nem Por Que Porque Ela Quer Petisco Tá Ela Quer Petisco Ela É Esperta Olha Ela Tem Um Labelo Big Lip Tá Com Um Bigodinho Aqui Um Branco Bem Bonito Gente Uma Ache Também Pote 15 Também 40 Então Essas Três Aqui Não Essa E Essa Essa Aqui Já É Uma Lillion Smart Lillion Smart Olha Ela É Uma Big Lip A cor Dela É Bem Bacana É Uma Cor Bem Bem Suave No Catálogo Dá Para Ver Bem A cor Bem Real Olha Muito Bonita Essa Aqui Já Está No Pote 12 Olha Vocês Percebem A Diferença Do cultivo A folha A folha Que fica mais Ao natural Pega de novo Para mim Uma dessas Olha A folha Fica mais Firme E vocês Percebem Que é mais Clara Sabe A folha Que fica mais Assim Durinha Até agora Essas Que eu mostrei Para vocês Que estão No pote Escura Que é De um Outro Fornecedor Olha Essa Aqui Que é Cultivada Em estufa Elas Ficam Um verde Bem mais Escuro Porque A luminosidade É menor Então São plantas Gente Que Estranham Um pouquinho Quando sai Para esse Ambiente De calor Aquelas Outras Já não Porque Elas Já foram Mais Assim Rustificada Vamos dizer Assim Então Elas Já estão Mais Adaptadas Ao Ambiente Um pouco Menos Protegido Que proteção Demais Desprotege E é Isso Mesmo Olha Então Essa Aqui Está No pote Doze Vegetal Está Bem Bonito E Ela É A Lilian Smart Piglipe 75 Então Essa Está Saindo 75 Essa Aqui Gente Só Recebi Duas Olha Que plantinha Mais Linda Ela É Perfumada Tá É Esse Rosa Com Abelhinho Cerejinha Ela É Perfumada Folha Folha Também Pintalgada Meia Prateada Olha Meia Prateada Em cima Pintalgada Está No pote Doze Essa Aqui É Secret Fragrance Então Fragrância Ela Ela É Secreta 65 65 Essa Aqui Também Só Tenho Duas O que Mais Que Eu Tenho Aqui Tenho Essa Grandona Aqui Que Essa Aqui Deixa eu ver Essa Está Como Amorfa Tá Por Que Amorfa Olha Sem 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 Tonalidade Aqui Ó Desse Lado Tem Desse Lado Não Desse Lado Tem Desse Lado Não As Outras Tem E Ela Tem Um Amarelo Bem Bonito Com Essa Cor É Um Vinho Também Um Vinho Meio Que Apagadinho Não É Aquele Vinho Vibrante Não E O Labelo Dela Gente É Muito Bonito Porque Ele Tem Essa Cor Aqui Olha Mais Escura Na Ponta Do Labelo Uma Cor Mais Amarelada Na Aureola Aqui Olha Na Orla E Lá No Fundo Parece Duas Mãozinhas Para Cima Duas Asinhas Assim Olha Escura Também Então Dá um Contrasto Bem Bonito Olha Aqui Também Dá um Contrasto Bem Bonito Na Flor Parece Que foi Chapiscada Assim Sabe Que Linda Então Essa É Amorfa Amorfa Essa Está Num Pote 15 Olha Flor Dela Tá A folha Dela Bem Grande Também Olha Bem Grande Tá No Pote 15 Está 75 75 Tô Capando Viu Gente Essa Bonita Aqui Olha Essas Aqui Eu Sei Que Elas Tem ID Só Que Eu Não Consegui Não Deu Tempo De Eu Ver O ID Dela Depois Eu Vejo E Marco Para Vocês Lá Olha Essa Aqui Eu Coloquei Como Falenopsis Estriata Porque Ela Tem Essas Estrias Big Lip Estriata Mas Ela Tem ID Aquela Essa Que Eu Passei Anterior Também Ela Tem ID Eu Coloquei Como Amorfa Porque Também Não Deu Tempo Deu Procurar Está Bem Perfilada Está Bem Perfilada Gente Olha Tem Botões Para Abrir Só Que É Aquilo Que Eu Falo Os Botões Também Podem Sofrer Aborto Na Viagem Normalmente Sofre Está No Pote 12 Vegetal Também Está Bem Bonito Olha E Está Saindo 7 5 Duas Estes Essa Daqui Olha 7 5 Ah Não Estou Falando Das Raízes Né Gente Isso Agora Aqui Dá Bem Raizadas Essa Aqui Também Tem Tem ID Só Que Eu Não Coloquei ID Aqui Não Coloquei Ainda Mas Ela Já Está No Catálogo Olha Duas Estes Ela Fica Com Cores Diferente Tá Olha Dá A Diferença Nas Cores Está Saindo 65 Vegetal Também Está Bonito Enraizamento Também Não Precisa Nem Falar Né Olha Tá Bem Bonito Pote 15 Também 65 No Catálogo Também Tem Outras Plantas Que Eu Não Vou Mostrar Aqui Até Por Questão Do Tempo Mas Já Tem Mais Coisa No Catálogo E Até Amanhã Vou Estar Incluindo Mais Olha Essa Daqui Essa Aqui Também É Uma Que Tem D Só Que Acho Também Não Não Coloquei Só Como Gigante Mas Não Coloquei A ID Dela Olha Porque Também Não Tive Tempo Ela Parece A Cezane Né Mas Não É Cezane Olha Que Bonitinha Labelo Tá Está Está No Pote 15 Também Essa Aqui Está Saindo 85 Olha Enraizamento Dela E Olha Tamanho Do vegetal Então Essa Aqui Está Como Gigante Tá Ó Virar Assim Para Vocês Verem Ó Aqui Tá Então Está Como Gigante Pote 15 Gente Ela É Bem Grandona 85 Opa Bati Aqui Essa Aqui É A Safran Star Só Tenho Essa Perfumada Ela Veio No Meio Das Outras Mini Que Eu Tenho Que Cadastrar Tá Que Ainda Não Deu Tempo Mas Essa Que Eu Coloquei Só Para Mostrar Que Eu Tenho Uma Para Quem Querer Tinha Algumas Pessoas Querendo E Ela Vai Perfilando Aqui 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 Tá Está No Pote 12 Mas O Bacana Chegou De Novo A La Paz Que Aquela Cor Bem Amarela Que Tá Parecendo Mais Claro Para Vocês Mas Ela É Mais Amarela Tá Que Para Mim Já Está Bem Mais Escuro La Paz Está Saindo 65 Tá Já Está No Catálogo Também Eu Recebi Também Gente Olha Essa Que Olha Isso Aqui Olha Esse Rosa Com Esse Labelo Amarelo Gente Veja O contraste Que Dá E Essa Planta É Muito Neném Ainda Ela Ficou Mocinha Gente Ela Está No Pote Nove Esse Aqui É O Pote Nove E Já Deu Essa Quantidade De Flores Imagina Quando Ela Tiver Adulta De Verdade Ela Floresce Mesmo Em Quantidade Bem Bacana Então Bem Sabe Assim Floresce Bem Mesmo E Fica Um Arranjo Muito Bonito Até Pela Cor Né Olha Que Contraste O Rosa Dela Já Tem Dois Tons Com Esse Amarelo Aqui É Muito Bonito Tá No Catálogo A Cor Dela Tá Bem Bacana Bem Mais Vibrante Do Que Está Aparecendo Aqui Aqui Ainda Não Está Tão Vibrante Quanto Ela É Está No Pote Nove Times Modern Times O Preço Dela É 65 Também Está No Catálogo E Eu Troux Ah Deixa Eu Pegar Uma Outra Coisa Aqui Não É Essa Aqui Mesmo Gente Eu Trouxe Isso Aqui Para Vocês Porque Não Aguentei Tão Linda Que Ela É Tá Então Eu Trouxe Três Plantas Dessa Porque Eu Nossa A Cor Dela Pensa Numa Cor Linda Uma Cor Vibrante Olha Aqui Para Vocês A Luz Ainda Dá Um Reflexo E Pega É Um Tom E Destou Aliás É Um Tom Avermelhado Vermelho Queimado Aquele Vermelho Vivo Eu Gosto De Avermelhado Porque Quando A gente Fala Vermelho Subentende Se Tá Um Monte Coisa Né Porque Vermelho Tem Um Monte Com Esse Labelo Amarelo Amarelo Meio Alaranjado Tentar Pegar De No catálogo Vocês vão conseguir ver Bem bonita a cor Gente Ela é linda E é uma Torceira Olha Eu peguei só Três Porque Não é todo mundo Que gosta Né Meu público é maior De Falenopsis Alguns 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 Que gostam De Capelé De Vez En Quando Eu trago E vendo E Essa Aqui A gente Dá Para Fazer No Mínimo Pelo Menos Três Mudas Muito Boas Dá Uma Olhada No Tamanho Das Torceiras Todas Estão Assim Tá Com Duas Astes Todas E Muito Entolcerada Aqui Olha Já Floriram Algumas Já Floriram Foi Cortada A Aste Porque Para Ela Ser Torceira Já Floriu Né Gente Porque Olha Como Que Tá Grande Tá Tá No Pote 15 Também Tá Precisando Urgente Se Trocar Ser Trocado E Quando For Trocar Já Tem Que Replantar Olha Porque Já Tá Querendo Sair Fora Do Vaso Então Essa Aqui Ela Chama Fire Cat É Ela É Uma Da Família Das Oncidium Né Com A É Oncidium Acho Que É Isso Wilsonara Wilsonara Fire Cat Essa Planta Está Saindo 85 Mas Aqui Gente Vocês Fazem Pelo Menos Uns Três Vasos Muda Se Quiser Ou Coloca Num Vaso Bem Maior Se Que Já Pode Ir Pro Pote 20 Sabe Pra Quem Não Quiser Fazer Muda Porque Imagina A Floração Que Vai Lá Isso Aqui Ano Que Vem E Essa Planta Tem Uma Durabilidade Muito Grande Das Flores Não Confunda Essa Cor Com A Wild Cat Que Tem Aquela Wild Cat Que É Bem Mais Clara Que Essa É Um Tom Levemente Parecido Também A Wilsonara Parece Um Pouquinho Só Que Apagada Sabe Aquele Tom Bem Apagadinho Essa Não Gente Só Que Então Torcerão Ó 8 5 Dá Pra Dividir Aí Pra Mãe Pra Irmã Pra Tia Né Fazer Muda Pra Todo Mundo Pega Pra Mim Essas Daqui Eu Quero Mostrar Pro Pessoal O Que Que Aconteceu Com Essas Daqui Pega Mais Aquela E Mais Aquela Vou Mostrar Uma Coisa Pra Vocês Pessoal Olha Que Eu Consegui Isso Aqui Também É É Uma Planta Bem Rara É Planta De Colecionador Tá Principalmente Para As Pessoas Que Gostam De Variegata Essa Planta Aqui Já Está Adulta Pra Florir A Qualquer Momento Tá Acredito Que Indo Pro Lugar De Mais Luz Elas Vão Florescer Rapidinho Ela É Um Denfall Variegata Veio Pra Mim Como Denfall Jade Variegata Por que Que Ela Variegata Ela É Verde Com Tom Amarelo É Branco Olha Não é Nem Amarelo É Branco Em Volta Das Folhas Olha Todas As Folhas Tem Esse Tom Branco Mesmo As Mais Velhas Olha Conserva O Tom Branco Na Borda Umas Folhas Tem Mais Outras Tem Menos Umas Sai Mais Outras Sai Menos Isso Vai De Vegetal A Vegetal E Tem Folha Que Vai Sair Mais Outras Menos As vezes Esse Vegetal Aqui Por exemplo Saiu Bem Discreto Aqui Pode Sai Uma Outra Folha Com Risco Até Maior Tá Então Isso Pode Varia Bastante É Que 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 Quero Complementar Isso Aqui A flor Dela Essa Aqui Já Floriu Essa Aqui Já Até Floriu Onde Foi Cortada A haste Lá Dentro Essa Aqui No Pseudo Bulbo Vai Sair Várias Hastes Durante Muitos Anos Tá Que Armazena Muita É Muitos Nutrientes Aqui Pra Suprir Né A Necessidade Dos Das Florações Futuras A flor Dele Ela É Verde Também A flor É Verde E Também A variegata Tá Então Ela Tem Uma Borda Um Pouco Mais Clara Em Tom Branco Também Por Isso Que É Como Jade Variegata Tanto No Vegetal Quanto Na Flor Eu Não Tive Tempo De Pegar A Foto Da Flor Para Passar Passar Para Passar No Catálogo Mas Eu Vou Colocar Tá O que Eu Quero Falar Mais Para Vocês A Respeito Disso Olha Então Tá Aqui Olha Tá No Pote Doze Tá Estão Percebendo Que Essas Folhas Estão Bem Tenras Olha Estão Bem Molinhas São Folhas Bem Novas Olha A cor Da Folha Mais Velha Olha Mais Aqui Olha Tá Na Guarda Essa Aqui É Um Broto Novo Bem Novo Então Tá Bem Tenro E Eu Só Eu Recebi Uma Caixa Com Seis Eu Só Estou Disponibilizando Gente Olha Inteira Mesmo Só Tenho Essa Aqui Tá Porque A Planta Pegou Maior Calor No Caminhão Olha Essa Cor Que Brita Folha Dá Pra Ver Né Olha Aqui Ó Varegar Tá Aqui Bem Quiscado Olha Debaixo Vindo Que Linda Olha Aqui Olha Que Linda Ó Mas Olha Isso Aqui Que Que o Sol Fez Isso Queimadura De sol Ó Parece Que jogou Água Fervendo Aqui Olha Isso Aqui É Tudo Queimadura De sol Olha Aqui Olha Aqui Que 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 Pode Observar Que Nas Folhas Mais Velhas Que São Duras Ó Que Já Estão Ruxificadas Não Aconteceu Isso Porém Nas Folhas Jovens Nas Folhas Novas Olha O sol Queimou Isso Que Foi Um Calor Do Caminhão Tá De Um Percurso Que Eu Imagino Que Não Tenha Sido Muito Muito Longo Aconteceu Isso Que Elas Vem No Saquinho Plástico Tudo Mas Saco O Plástico Pegou Mormaço Dentro Do Caminhão Ó Então Eu Só Vou Disponibilizar Eu Disponibilizar Três Só Que Pegando No Lá Fora É Não Parecia Que A Queimadura Tinha Sido Tão Grande Agora Aqui Olha Vendo Mais Perto Mais Perto Da Luz Deu Pra Observar Que Que Queimadura Foi Bem Cruel Então Tem Que Esperar Cair Essas Folhas Agora Tá E Ficar Com As Folhinhas Novas Pra Poder Vender Pra Vocês Então Tenho Um Pouquinho De Paciência Tá No Catálogo Mas Tenho Um Pouquinho De Paciência Então Esse Denfall Aqui É Aquele Jade Variegata A flor E O Vegetal Ele Está Saindo Por 80 Planta De Colecionador Quem Gosta De Plantas A Ser Diferente Principalmente Variegata Eu Amo Variegata Amo Amo Aliás Tudo Que Em Tudo Não Tem Erro O Erro É Lindo Também Sabe Porque É Natural Então Eu Amo Então Saindo 80 Reais Tá Pra Quem Quiser Só Vai Ter Que Esperar Um Pouquinho Mais Porque Essa Planta Só Consegui Mesmo Uma Caixa Já Faz Tempão Que Tô Tentando Conseguir Ela Porque Tem Muita Gente Que Me Pede Plantas Variegatas Né Então Foi Foi Difícil Pra Chegar Aqui Meu Deus Nossa Senhora Tá Tão Quase Uma Hora Gente Só Pra Encerrar Olha Desculpa Tá É Primeiro Do Ano Né E A Gente Quer Conversar Um Pouquinho Me Pediram Majores Tá Me Pediram Majores Eu Trouxe Só Uma Tá Porque Ela Não É Uma Planta Assim Não Que Ela Seja Lando O Tempo Que Foi Pra Chegar Nesse Tamanho São Anos Tá São Anos É Diferente Se Comprar Uma Algum Outro Produto Que É Produzido Aí Em Uma Duas Horas Três Horas Ou Vinte Quatro Horas Essa Não Isso Aqui Foi Ficou Quase Um Ano Pra Produzir Semente Ficou Um Ano Em Laboratório Já São Dois Anos E Até O Tempo Que Ela Saiu Do Laboratório Saiu Do Vidro Pra Crescer Pra Ficar Desse Tamanho Aqui Imagina Quantos Anos São De Cultivo Dessa Planta E Eu Consegui Essa Majore Estou Trazendo Então Quem Quiser Essa Já Está A Venda É Só Me Pedir Que Eu Vou Trazer Mais Essa Daqui É Uma Cor Linda Gente Olha Ela Passa De Que É Alto Ela Passa De Um Metro E A flor Dela É Bem Grande Também Olha É Flor Bem Gigante Olha Deixa Eu Pegar Aqui De Perto Para Vocês Verem Olha Eu Não Quis Nem Tirar Do Plástico Porque Para Vento Não Abortar Os Botõezinhos Olha Deixei O Plástico Só Aqui Em cima Na Flor Aqui Embaixo Não Pode Ficar Plástico Tá Gente Deixei Só Aqui Olha Essa Aste Tá Saindo Aste Aqui Essa Outra Já Perfilou Aqui Do Lado Está Cheia De Botões Para Abrir Olha O Tamanho Da Flor Gente Deixa Mostrar Para Vocês Esse Vegetal Eu Peguei Tentei Pegar Para Medir Mas Eu Só Tenho Régua Ele Dá 60 Centímetros De Uma Ponta Na Outra Olha Ele Pega Aqui Tem Metade Aqui 30 30 Centímetros Ele dá Na Metade A Outra Metade Para Pegar Aqui Gente É Em Torno De 60 Centímetros De Um Lado Ao Outro Tá Olha Ela Está Com Esse Sapecado Aqui Na Ponta Isso É Dela E Tem Essa Folha Que Também Está Rachada Ó Ela Rachou No Meio E Aquilo Que Eu Falei Folha Velha Ficou Amarelo Tá Não Se Preocupe Que Está Tudo Bem Está Tudo Normal Se Fosse Aqui Em Cima A 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 Reais Reais 298 É Uma Planta Está No Pote 22 Tá Esse Pote É O 22 Hum Olha Eu Aqui Ó Ó Amarela Debaixo Normal Tá Olha Dá Dá Pra Ter Uma Moção Né Então Gente É Isso Então Se Alguém Quiser Tinha Branca E Tinha Essa Cor Só Que A Branca Estava Com As Flores Bem Menores Não Estava Com A Flor Tão Bonita E O Vegetal Também Não Estava Tão Bonito Então Optei Por Esse Aqui Tá Gente Desculpa Ter Lugado Vocês Até Agora É Que É Primeira Do Ano Do Caminho Né Então Tudo Bem É Um É Um Momento Nosso Então É Assistam Quando Vocês Tiverem Tempo Tá Tem Problema Não Gente Olha Muito Obrigada Por Estar Aqui Comigo Um Grande Beijo A Todos Que Deus Abençoe Muito Vocês Se Vocês Tiver Alguém Que Vocês Conheçam Que Goste Também De Cultivar As Plantas Ou Que Acha Bom Indicar A Gente Pode Compartilhar Tá O Catálogo Não Tem Problema O Vídeo Também Se Vocês Gostaram Também Dá Um Joinha Que Ajuda A Gente Também Tá E A Gente Vai Se Falando A Gente Vai Se Falando Estamos Retomando Espero Que Tá Principalmente Agora Que Eu Numa Escorreria Mas Pode Mandar No Whatsapp Que Eu Vou Olhando Tá Bom Beijo A Todos Fiquem Todos Com Deus Deus Abençoe Muito A Vida De Vocês A Casa De Vocês Família De Vocês E A Mão De Vocês Que Onde Vocês Puserem As Mãos Tudo Há De Prosperar E Frutificar Tá Grande Beijo E Até O Próximo Vídeo Nossa Deu quase De Uma Hora Esse